Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa, sou professora, consultora de beleza natura, artesã e entre outras coisas. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês 20 kits que dá pra vender todos os dias, tá? Faz um tempinho já que eu não trago vídeo de kits, eu gosto de estar sempre trazendo sugestões aí pra vocês. Muito consultor assiste o meu canal, então assim, se inspira, tira as ideias aqui junto comigo, né? E assim, a gente tá sempre criando, né? A gente que é artesão, a gente tá sempre criando. Já peço que quem gosta desse tipo de vídeo, que deixe o seu joinha, se inscreve aqui no meu canal, comenta se vocês gostam de produtos de kits, como que vocês gostam. Como eu falei pra vocês, eu tô arrumando aqui o meu espaço. Acredito que pra semana que vem já vai tá tudo arrumadinho, tá gente? Pra mostrar pra vocês como que tá a minha pronta entrega e também como ficaram aqui o espaço, enfim. Vou tá mostrando pra vocês também, tá bem? Vamos lá então, que eu vou mostrar pra vocês um por um desses kits que eu fiz, alguns já estavam prontos, outros eu fiz hoje, de ontem pra hoje, pra deixar aí pro final de semana, porque sai muito kit, gente, principalmente masculino, kits mais baratinhos femininos também. Então assim, a gente tem que ter kit a pronta entrega, né? A gente que trabalha com vendas, a gente tem que tá sempre preparado. Essa é a visão dos kits, vou mostrar pra vocês detalhadamente então quais foram os kits que eu fiz. Começando aqui pelo fundo, gente, eu fiz esses aqui, ó, eles têm a mesma pegada, um hidratante de 200ml e uma caixa de sabonetes. Aqui é pra grância eu escolhi capim, limão e hortelã, coloquei o hidratante e a caixa de sabonetes. A base é aquela, a caixinha de sabonete da Natura, cortada no meio, dá pra fazer várias bases. Então assim, é bom a gente aproveitar tudo que a Natura nos oferece. Coloquei uma florzinha, o lacinho de cetim, ficou muito lindo. Aqui seguindo a mesma pegada, como eu falei pra vocês, a caixinha de sabonete da Mesh Flores de Baunilha, olha só, o hidratante de 200ml, a florzinha, o fundo, a base da caixinha de sabonete da Natura, o lacinho de poá, muito lindo, gente. Neste outro aqui, eu coloquei a mesma forma de kit, só que eu coloquei numa caixinha quadrada, feita com papelão da Natura. Então, ó, um hidratante de cereja avelã, uma caixinha de sabonete de frutas vermelhas, coloquei dois pra fora, coloquei palinha, duas florzinhas, a seda é daquela trabalhada dos namorados, né, de coraçãozinho, coisa mais linda. O lacinho rosa de poá, ficou muito lindo. Continuando aqui no fundo, eu coloquei essa caixinha aqui, gente, eu comprei na Jango Embalagens, como eu falei pra vocês, vou tá deixando o link aqui novamente, no primeiro comentário fixado. Coloquei um del corporal do meu primeiro humor, aquele hidratante de 125ml e um sabonetinho todo dia, maravilhoso, ficou perfeito o kit. Aqui, gente, também comprei na Jango Embalagens, essa embalagem, coisa mais linda, coloquei um del corporal do caiaque feminino. Tá escrito, feito com amor. Eu vendi bastante desses aí no dia dos namorados, tá, gente? Aí, voltando pra cá, seguindo a mesma pegada, esses dois, eu coloquei um hidratante de romã e flor de amora, é isso? É. Dois sabonetes, a florzinha, coloquei o fundo, que é a caixinha que eu faço, né, dos sabonetes da Natura, esse lacinho aqui é trabalhado, cheio de coraçãozinho. Aí, no outro, coloquei um cereja violã, 200ml, dois sabonetinhos, também a florzinha, o lacinho, esses lacinhos são um laço pronto, ficaram muito lindos. Aí, vindo pra cá, gente, mostrar pra vocês os que eu fiz hoje, que são os coraçãozinhos de acetato. Eu já trouxe pra vocês aqui no canal, estou trazendo novamente, porque vende bastante. É, são produtos baratos e, assim, que muita gente procura e sempre quando eu tenho, eu vendo muito. Então, vamos lá. O primeiro, eu fiz aqui, ó, o ursinho de toalhinha de mãos preto, coloquei aqui, ó, a fitinha branca, um sabonetinho fundo branco e o lacinho, ficou perfeito. O segundo, eu coloquei um sabonetinho de flor de lisa azul, uma toalhinha cinza com a fitinha azul, o lacinho cheio de coraçãozinho, fundo branco, ficou lindo também. Aí, este daqui, eu coloquei a toalhinha branca, toalhinha de mãos, aqui a fitinha rosa, o fundo pink, o sabonete, a florzinha e o lacinho de coraçãozinho. Olha só, gente, que lindo que fica. Neste próximo, eu fiz de amarelo. O fundo, eu coloquei uma seda ouro, né, cor de ouro. Aí, coloquei aqui, ó, a toalhinha amarelo, coloquei a fitinha amarelo mais escuro, um sabonetinho aqui de capim limão, ficou muito legal. Aí, aqui, o lacinho, ele é um bronze e aqui a florzinha amarela. No próximo, eu coloquei uma toalhinha de mãos, rosezinho, um rosê diferente, o fundo pink, o lacinho rosinha claro, né, que é a fitinha, um sabonetinho bem lindo de pimenta rosa. Aí, tem o lacinho e a florzinha. Aqui, esse próximo, eu fiz verdinho claro, o ursinho, toalha de mãos, o sabonetinho branco, o fundo verde escuro e o laço também verde. Ficou lindo também. Vindo pra esse lado de cá, gente, eu fiz os kits masculinos. Eu vendo muito kit masculino. Então, eu preciso ter a pronta entrega pra tá vendendo e também pra estar aí divulgando, mostrando no meu canal também, né, gente? Olha só. Nesse daqui, eu coloquei o Del Corporal do Kayak, o hidratante, um spray e o rolon. Ficou lindo. Nesse outro, eu coloquei biografia, a mini colônia de 25ml, mais o sabonete líquido. Todas essas caixinhas aqui é feito com o papelão da caixa da Natura, tá, gente? Aí, aqui, nesse próximo, eu coloquei um homem emocione creme de barbear, mais o essencial supremo ideal corporal. A caixinha, eu coloquei a seda vermelha, o laço vermelho, ficou muito lindo. Nesse outro aqui, coloquei um shampoo do Kayak tradicional, um rolon e um sabonete. Isso aqui para o dia a dia. Nesse outro aqui, eu coloquei um Del Corporal do Homem Verso, um sabonete líquido da Natura Homem e um sabonete do Natura Homem. Vindo para baixo, nesse daqui, eu coloquei um homem tato, desodorante hidratante, um rolon da mesma fragrância e um sabonete todo dia. Por último, não menos importante, eu coloquei aqui nesse kit, olha que lindo, ó, seda preta, um Del Corporal do K, mais um shampoo cabelo e corpo do Kayak de 125ml. Olha que lindo que fica, gente, muito lindo mesmo. Lembrando que sou eu que faço todas essas embalagens, tá? Eu recorto a caixa da Natura, faço os quadradinhos ou retângulos e monto o meu kit. Então, sou tudo eu que faço aqui, tá, gente? Quando é laço de cetim também sou eu que faço, sou eu que crio essas ideias para mostrar, tá, tá mostrando aí, vendendo para os meus clientes. Olha que lindo que ficou, gente. Então, vocês gostaram? Coloca aí se vocês gostaram nos comentários, vamos interagir aqui para o meu canal crescer cada vez mais. Já peço que se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!